A pergunta valendo 6 reais é a seguinte Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção O que o Crazy Frog quer? Alternativa número A A alternativa B Alternativa C Ou alternativa D Minha pergunta valendo 6 reais é a seguinte Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção O que o Crazy Frog quer? Alternativa número A A alternativa B Alternativa C Ou alternativa D Bim, bim A pergunta valendo 6 reais é a seguinte Segundo o cantor Crazy Frog em sua canção O que o Crazy Frog quer? Alternativa número A Alternativa B Alternativa C Ou alternativa D Bim, bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim Bim, bim